Nada do que prometias aconteceu Nada ficou do que havia entre tu e eu Hoje estou só sem saber onde errei O que fiz mal eu não sei Sabes que um dia apostei tudo neste amor Porque contigo o futuro era promissor Talvez o tempo me faça esquecer Que me perdi por te crer Desilusão por este amor Que não dá mais Desilusão, falso calor Frio demais Desilusão por este amor Que não dá mais Desilusão, ciúme e dor Não quero mais Porque me dizes que vais se não queres ir Fomos felizes ou tu estavas a fingir Tenho saudades de te ver sorrir De te abraçar a dormir Chegou ao fim o romance quase ideal Nada fazia prever que acabava mal Finto no rosto o sabor de água e sal Choro por ti afinal Desilusão, desilusão Desilusão por este amor Que não dá mais Desilusão, falso calor Frio demais Desilusão por este amor Que não dá mais Desilusão, ciúme e dor Não quero mais Desilusão por este amor Não quero mais Desilusão por este amor Desilusão por este amor Que não dá mais Desilusão Desilusão, falso calor Frio demais Desilusão por este amor Que não dá mais Desilusão, ciúme e dor Não quero mais Desilusão por este amor Desilusão por este amor